Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. O presidente da entidade diz que a retomada deve acontecer aos poucos. A empresa está fazendo as contratações conforme vem o dinheiro. Acho que esse é um diferencial hoje nas obras. As empresas vão contratar conforme o governo pagar. De acordo com o DENIT, 38% da obra já está concluída. Até o final do ano, deve ser liberada mais uma parcela de 42 milhões de reais do recurso anual de 100 milhões. O valor total do projeto é de quase 450 milhões de reais. O DENIT reprogramou o prazo de entrega da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida. O DENIT, 38% da obra, que ainda não possui data definida.